Discofilia Trilha sonora da novela O Todo-Poderoso 1979 O Todo-Poderoso Maurício Duboc Amiga, quando eu toco em tua mão Eu me esqueço até da razão Sei que tudo vai mudar Eu adivinho em teu olhar Eu precinto em teu caminhar A Rosa Chico Buarque e Sérgio Indrigo Arrasa o meu projeto de vida Querida, estrela do meu caminho Espinho que cravava em minha garganta Garganta, a santa Às vezes troca meu nome E some, e some Nas altas da madrugada A Peleja do Diabo com o Dono do Céu Zé Ramalho Foi com tanto dinheiro girando no mundo Quem tem pede muito, quem não tem pede mais Combição a terra e toda a riqueza Do reino dos homens e dos animais Combição até a planície dos sonhos Lugares abertos para descansar Beleza pura A cor do som Não me amarra dinheiro não Mais formosura Dinheiro não A pele escura Dinheiro não A carne dura Dinheiro não Moça preta do pulso Beleza pura Gazela Vando Eu era tão moço E ela senhora Senhora de si Cheia de vantagens Levava pedaços Pedaços de mim Seu corpo bonito Estranho poder Cristina Santos Que estranho poder Ter a vida nas mãos Por um fim e um minuto Se sentir como dono do mundo Ditador da vida E da morte A força Zizi posse Tem que ter a força Que dá o alívio Que corta o veneno A febre E o delírio Tem que ter a força Ardente Nem Mato Grosso Sou ardente E não vou negar Gosto de me secar ao sol Aprecio qualquer paixão Qualquer coisa como brincar E o meu corpo é que nem farol Brasileiro no meu calor Sidney Magal Direitos Kátia Você me aceitou Entendeu os meus defeitos Mas também me mostrou Meus direitos E fez apagar em mim Momento breve Alvinho Quero sentir tuas mãos E poder te amar Quero ver você sorrindo Sempre para mim Olho para dentro E vejo você fugir De mim Sombras Paçoca Guardarei teus trapos Fecharei teu quarto E seguirei Teus passos pelo mundo Guardarei teus trapos Fecharei teu quarto E seguirei E seguirei E seguirei E seguirei